O que é que está aberto aqui então? A batalhinha de gameplay, deixa eu abrir minha tela... Vamos lá! Agora é o monte né? Não está... Checkpoints. 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 As you can see. Checkpoints. I think I'm not supposed to die. I've seen something in the last few years. Big Bad Boss Ah, eu gostei Morri Na metade da vida dele E aí 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 Há! Pfft! Pfft! Há! Há! Ah, não... Não, não... Aê! Consegui! Pfft! Pfft! Um, eu vou só... Há! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.